Tocando no Fred, da Alessandro, que corte, que chute na trave, voltou no Fornã, bateu, gol do Colorado! E é de Fornã, número 7! Muita desatenção na cobrança da falta, aí vai o Leandro Damião, domina! Ele vai servir ao Fred, o toque no D'Alessandro, que deu uma costurada seca, bola bateu na trave, bom, voltou no pé do craque da última Copa, escolheu o canto, olha o corte que ele dá no Ellington. Agora bateu no Felipe e defendeu, bateu na trave depois da grande defesa do Felipe. E aí o Fornã, futebol engraçado.